Então vamos lá, né? Ele tá bem melhor aqui, deixa eu espelhar novamente a tela aqui pra vocês verem aí Eu tenho que apagar esse texto, acabou ficando como padrão ali, mas eu vou tirar E quando eu clicar no entrar, ele vai chamar a nova tela, beleza? Ela não tem nada ainda, só tem o mesmo background, o mesmo fundo que nós inserimos aí Outra coisa, o aplicativo em si, ele tá com ícone, ele fica com esse ícone Que é um ícone padrão que a plataforma do Delphi coloca, beleza? E quando eu entro nele, deixa eu fechar primeiro ele aqui Ok, pronto, vou entrar nele de novo Ele abre essa tela de splash, isso tudo é editável Então nós vamos aprender aqui a mexer nessas configurações Pra deixar ele completinho aqui Primeiro deixa eu vir pro menu, deixa eu remover o texto que eu tinha inserido aqui Eu gostei do tamanho do conteúdo ali, o tamanho do texto eu achei legal Então vou manter isso aí mesmo, vou deixar desta forma Vamos aqui dentro de... Como pode ser com o botão direito? O botão direito no nome do projeto, options, ali na guia de project você consegue também Entrando nas opções do projeto Tem alguns recursos que são interessantes Nós configurarmos aqui dentro, beleza? Eu cheguei a mostrar no curso de Delphi Mobile avançado Foi o que eu fiz anteriormente, onde eu fiz a parte de recuperação de imagem do banco Oploads de imagem, tem vários recursos Pra acesso à câmera Acesso à galeria Então você tem que habilitar aqui algumas permissões Nós não vamos precisar disso nesse aplicativo Porque vai ser um aplicativo mais básico Onde eu só vou gerenciar aqui algumas questões de movimentação e os pedidos a partir das mesas Então se você quiser implementar depois cadastro de produto pelo aplicativo Algumas outras consultas avançadas Eu aconselho pra você esse curso Você vai ter que mexer nas permissões O que eu quero fazer aqui é ir nas opções de ícones E aqui em cima eu vou colocar Android Platform em All Configuration E aqui então ele me mostra que eu tenho um ícone de 36x36, 48x48, 72 Eu tenho aqui mais pra baixo os splashes No tamanho de 426, tamanho de 470 E tem que ser nesses tamanhos, ok? Não adianta você tentar inserir outro tamanho não Eu já deixei tudo isso preparado aí na pasta, né? Pra poder adiantar Então eu vou pegar aqui a pasta de arquivos, ícones E vou colocar, ó Nós temos aqui primeiro o ícone do logo 36x36 Então eu vou colocar ela, beleza? Aí eu vou colocar a próxima que é de 48x48 Ó A de 72x72 Por que essa diferença? Porque cada plataforma tem um tamanho Então eu tenho aí 4 polegadas, 5 polegadas Eu tenho diversos tamanhos pro mobile Então nós temos que entrar nesse tipo de estrutura Se for tablet, por exemplo, também vai ter algumas diferenças Então chegam a ter ícones que podem ter um tamanho De 144x144 pixels Que é um tamanho muito grande Provavelmente pra ser rodado aí em um tablet Aqui nós temos os splash Então o splash aqui, o primeiro é 426x320 Se não tiver no tamanho Ele não deixa nem você carregar, beleza? Eu gerei aqui uma tela de splash bem simples Eu coloquei imagens PNG Com ícone, né? Ali como vocês podem ver no meio Aí eu fui aumentando e regulando Os tamanhos de acordo com as especificações Pronto Eu vou ter que rodar isso novamente aqui pra poder testar Então assim que ele carregar eu retorno Então vamos lá Eu deixei aqui, ele rodou, né? Eu fechei ele novamente E voltei Olha o ícone aí Justamente o ícone que nós inserimos Quando você deixa ele PNG Sem cor no fundo Ele tem que ser PNG Mas sem cor no fundo, com transparência Ele coloca isso pra tela Pra qualquer outra etapa do mobile Ele coloca esse tom de cinza, beleza? Mas eu poderia colocar uma cor, ó Separar, dividir o meu ícone Da forma em que eu bem entender Então você tem as cores ali também Tem a opção de inserir cores, né? Eu é quem optei por manter transparente Se você manter transparente Ele pega essa tonalidade de cinza Mas ficou legal Olha a tela de splash A tela de splash ele pega Eu vou fechar aqui pra vocês poderem ver de novo Ele pega o fundo O background dele transparente E coloca preto, beleza? Então fica desta forma aí Essa vai ser a minha tela de splash Então você consegue configurar E controlar aí dessa forma Pode colocar informações desenvolvedor, né? O que você quiser aí Dentro da tela de splash E essa vai ser então a nossa tela de login Aonde nós vamos ter que Personalizar aqui as informações Fazer as verificações dos campos Conforme o banco de dados Pra conseguir fazer o acesso Antes de me preocupar em fazer o acesso Aqui pra tela principal Eu vou montar a estrutura Da tela principal primeiro Com o topo Uma área central Onde vão estar os botões De recursos do aplicativo E um rodapé Onde depois nós vamos Receber Algumas informações aí Que podem ser de Total de reservas Ou a movimentação do dia Algo aí desse tipo A segunda A segunda A segunda Obrigado.